Não grita, tá? Tá, 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 tá Se me garante o pente certo, eu posso até ser bem discreto Ou desvendar o seu código secreto Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Pra cá sua chota no pirueta Pra lá, pra cá Tenta desventar o mistério Que o moleque é embaçado Hoje ela vai fuder É o som do beat subaquático Pra cima, pra baixo vai pra cima Pra baixo vai pra cima Pra baixo DJ Vini é um esculacho Pra baixo vai pra cima Hoje ela vai fuder, 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 fuder É o som do beat subaquático DJ Vini é um esculacho Tudo começou no banheiro da prancha Ela toda oriçada Ela toda oriçada Tudo começou no banheiro da prancha Ela toda oriçada Ela toda oriçada Ela toda oriçada Ela toda oriçada Sem vergonha Sentando na onda Subindo na onda Descendo o cachorro Tá louca de maconha Sentando na onda Subindo na onda Descendo o cachorro Tá louca de maconha Sentando na onda Subindo na onda Descendo o cachorro Tá louca de maconha Ela tá embrassada na onda da maconha aparece Medina na brisa até surfar Cuidado com a onda que vai tomar caldo que vem saindo da minha picadura E na onda pede uma botada catuca da Ford essa mina maluca então Catuca, 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 catuca essa filha da puta então Catuca, 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 catuca essa filha da puta então Catuca, 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 catuca essa filha da puta Se não, cê perde uma botana, catuca na folha dessa vida maluquitão Catuca, 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 essa filha da puta então